Fala meus amigos do grupo Plantas do Brasil e do Mundo, eu sou o Alain e nesse vídeo aqui falar dos cuidados que a gente deve ter para cuidar de uma azaleia. Essa azaleia minha, ela é rosinha, ok? E vocês podem observar aí algumas folhas secas, tá vendo? Ela fica assim e cai, né? Algumas folhas que secam, outras estão com aspecto melhor, mas no geral ela está boa, porque as folhas estão, não está aquele verde escuro, verde escuro não é bom, está com verde aí mais claro e está se desenvolvendo. Eu comprei ela menor, mudinha de 10 reais, ela já está se desenvolvendo. Então, afinal de contas, o que é que a azaleia gosta? Bom, é uma planta difícil de ser criada porque ela não gosta de muito sol e nem gosta de pouco sol, então você tem que encontrar aí o meio termo, ok? Eu deixo ela aqui em uma área, que é uma área aberta, ok? Então, assim, se eu puder colocar ela aqui no lugar onde está a flor de cera, melhor ainda, que já tem uma sombrinha, tá vendo? Ela fica aqui e recebe mais luz e eu acho que é isso que está queimando as suas folhas. Lembrando que eu sou de Salvador, é uma cidade que bate 30 graus fácil e isso pode estar comprometendo a beleza dela. Diferente de rosa do deserto, né? Que gosta mesmo de sol pleno. A dália também gosta de sol pleno. A azaleia é uma planta mesmo difícil em regiões quentes. Uma outra questão também é o solo. Ela não gosta de muita água e nem pode deixar o terreno seco. Então, como é que faz? Encontrar o meio termo. Começou a secar, joga um pouquinho de água. Em relação à água nas folhas, você pode molhar, né? Ela gosta, por isso que minhas folhas estão bonitas. Agora, plantas de flor, você sempre evita jogar água nas flores, ok? A água termina queimando, né? E aí com aquela coisa de sol, sol com a água, você termina queimando a flor. Então é bom sempre dar preferência em estar molhando de manhã cedo ou então no final do dia, ok? Então hoje ela está desse tamanho, dá para ser cultivada nesse vaso. À medida que ela pegar uma altura maior, eu posso pensar em trocar. Mas isso é o último caso também. Por quê? Porque por ser uma planta frágil, muito provavelmente o transplante dela, ela deve sentir bastante. Esse é o segundo vaso que ela fica, o primeiro foi que ela veio. E quando eu sentir firmeza, sentir que ela está mais forte, mais desenvolvida, eu posso colocar num vaso maior. Mas no resumo é isso. É uma planta que gosta, apesar de você ver muitas bonitas em vaso, é uma planta de chão. E que não gosta de solos secos, nem molhado demais, nem de muito calor, nem também sombra total. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu? Então é isso, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Fui!